E bom rapaziada, no momento em que a recompensa de Luffy foi divulgada para o mundo inteiro, algumas pessoas fizeram com que a foto de Luffy estivesse em sua transformação Nika. E aí, o mundo inteiro ficará sabendo dessa nova aparência de chapa de palha. E o mais interessante disso tudo é que Garp também ficará sabendo disso. Por isso, eu decidi fazer esse vídeo para te mostrar qual seria ação de Garp ao ver que Luffy se transformou em um deus. E que também se tornou um dos quatro imperadores. Portanto, se é fã do canal do anime, já vai deixando o like aí, é bem importante. Depois se inscreve, ativa o sininho e vem comigo. E bom, quando criança, Luffy nunca teve a presença de seu pai, pois ele teve que sacrificar sua vida como um pai de família para liderar o exército revolucionário. Então, para que o menino não ficasse desamparado pelo mundo, Drago pediu para que Garp cuidasse de Luffy. E já que o marinheiro Garp não é um monstro que deixaria uma criança sozinha, ele atendeu o pedido de Drago e cuidou de seu neto no lugar de seu suposto filho. E apesar de sempre estar treinando Luffy de uma maneira bem brutal e dando exercícios super pesados para o menino, Garp sempre amou Luffy como seu neto. E a razão para toda essa brutalidade com Luffy era porque Garp tinha o desejo de ver Luffy se tornando um herói da marinha, assim como ele foi em sua época. Só que diferente de seu avô, Luffy nunca escutou o velho e decidiu se tornar um pirata e queria se aventurar pelos mares e esbanjar a liberdade que tanto almeja. Mas é claro que Garp não gostou nada disso e tentou empurrar em seu neto a ideia de que ele seria um marinheiro que lutaria pela justiça. Só que mesmo assim, Luffy foi resistindo bastante para que um dia pudesse navegar os mares tranquilamente da forma que sempre sonhou. Depois disso, Garp se contentou com essa ideia de Luffy se tornar um pirata. Afinal, Garp sempre soube que Luffy tinha um coração gigante e mesmo sendo pirata, o garoto nunca cometeria nenhuma atrocidade. E o pior que isso é tão verídico que Luffy nunca nem sequer matou uma pessoa. Bom, talvez ele tenha matado o Kaido agora em um ano, mas é difícil imaginar esse monstro morrendo. Mas enfim, alguns anos depois, Garp decidiu fazer uma visita em Luffy que havia acabado a destruir Nislobe, que era um dos territórios dominados pelo governo mundial. E por incrível que seja, Garp até que aceitou isso e foi fazer uma visita bem de boa para Luffy apenas para rever seu neto. Só que um tempo depois, ambos voltaram a se reencontrar, mas infelizmente, eles estavam num cenário nada agradável para as duas partes. E o momento em que estou me referindo é da guerra de Marineford, onde nela foi travada uma das maiores disputas entre piratas e marinheiros. E rapaziada, infelizmente, neto e avô estavam em lados diferentes. Por um lado, nós tínhamos Luffy fazendo de tudo para salvar seu irmão Ace. E do outro, nós tínhamos Garp, um herói da marinha, que se acaba em lágrimas por não conseguir lutar pela organização que tanto defende, pois a batalha travada pela marinha só lhe traria dores e mágoas. No fim, Garp até que tentou fazer alguma coisa, só que no momento em que teve que bater de frente com seu neto, Garp hesitou e não conseguiu bater no garoto que tanto amava. Depois disso, nenhum dos dois se encontraram mais. Só que agora, depois do arco de Wano, Garp ficará ciente de todos os incríveis feitos chapada e palha. Mas e aí, qual será a reação dele? Bom, ao ver que ele se tornou Yonko e que derrotou o temível Kaido, acho que até mesmo Garp irá se impressionar muito com isso, pois por ser uma arena experiente, ele conhece muito bem os oponentes que estão no nível da Fera. E por saber disso, o Garp tem noção que é quase impossível derrotar um cara como ele. Portanto, no momento em que ele descobrir que seu neto de apenas 19 anos destruiu esse monstro, certamente o Garp vai ficar muito surpreso. Na questão da transformação de Luffy, não sabemos bem como será sua reação, mas isso vai depender muito se o Garp tem entendimento dos reais poderes da Gomu Gomu no Mi. Então, se caso ele saiba que isso é a fruta de Nika, Garp com certeza vai ficar muito surpreso ao ver que Luffy a despertou. Mas se caso ele não souber que é Nika, é certo dizer que o Garp só vai ficar admirando a nova transformação de seu neto. Nika, você está sempre falando do Garp só, Garp. 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 Mãe. Garp.